Vocês chegaram a pegar o documento, a minuta, a minuta golpista encontrada nos documentos do Torres? Vocês chegaram a ler a minuta? Bom, é um documento sem pé nem cabeça. Eu não sei se vocês acompanharam todos esses quatro anos, mas nesses quatro anos apareceu de tudo, não apareceu? Durante quatro anos, lá dentro da casa do Olavo de Carvalho, depois no Ministério da Educação, com os olavistas, não aparecia aquelas teses da intervenção federal legal, a ideia do golpe legal. Lembram? Chegou o ponto dos bolsonaristas todos, né, advogarem intervenção federal com Bolsonaro. Quer dizer, os militares tomariam o poder e manteriam o Bolsonaro, lembram? E isso estaria na Constituição. Aí, isso encheu tanto o saco que chegou um determinado momento, alguns juristas gastaram o seu tempo, explicando que aquilo não tinha pé nem cabeça e jamais as Forças Armadas iriam participar daquilo, a não ser que as Forças Armadas, elas próprias, fossem dar um golpe. E aí, teria que se invocar, né, uma teoria sociológica do golpe como aquela que nós falamos aqui. Você ter classes sociais que querem tomar o poder e estão fora do poder, não era o caso, porque as classes dominantes estavam no poder. Você ter um um organizador que seria o Bolsonaro, Bolsonaro não organiza nada, né, e você, enfim, ter condições das próprias Forças Armadas quererem o poder e comandar o país, coisa também que não se verificava. Então, não tendo esses três elementos, não teria golpe, né. Portanto, também não teria nenhum desejo das Forças Forças Armadas de criar um, uma intervenção federal legal, é, uma intervenção militar legal, lembram? De toda essa celeuma. E aí, os juristas tiveram que explicar que aquilo que os bolsonaristas e Olavetes estavam defendendo não era alguma coisa prevista na Constituição como eles estavam falando que era. Estão lembrados desse episódio? Então, a minuta é a mesma coisa. É mais uma dessas sugestões translocadas que não podem ser implementadas e que, se fossem implementadas, nem seriam desnecessárias. Por quê? Porque elas são inconstitucionais, então, portanto, para serem implementadas, você teria que quebrar a Carta Constitucional, rasgar a Carta Constitucional. E para rasgar a Carta Constitucional é preciso, então, ter as três condições que eu falei sobre o golpe, vou repetir, né. Você precisa ter classes dominantes que estão fora do governo, você precisa ter militares que querem governar pelas classes dominantes e você precisa ter um organizador do golpe, o golpista, que seria Bolsonaro e ele não organiza nada, né. Então, não precisa nem daquele papel anterior dos bolsonaristas e Olavetes, nem precisa desta minuta, porque ambos são inconstitucionais. Então, antes de qualquer maneira, qualquer um desses papéis envolveria um golpe efetivo. E o golpe efetivo nunca foi necessário, nem foi cogitado por ninguém, a não ser pelo gado na rua, completamente treslocado, tão treslocado, que ficou um mês na frente dos quartéis e começou a chamar os generais para darem este golpe. Os generais nem deram bola para eles, claro, ficaram ali, né. Agora, por que que os generais não reprimiram aquilo, não mandaram embora? Porque o Bolsonaro estava insuflando e o Bolsonaro era o presidente da república e eles não iam entrar em confronto com o presidente da república e, afinal de contas, garantiu oito mil empregos para eles. Entenderam, gente? Esse gado treslocado, quando viu que o exército não estava dando bola para ele, começou a apelar para que? Para pneu, rezou para um pneu, rezou para um tanque andar sozinho, rezou para que seres extraterrestres influenciassem os generais e os generais, então, dessem o golpe. E depois chegou a Cássia Kiss e finalizou com a Nossa Senhora Aparecida nos protegendo do comunismo, como lá em 64, então, viria aí o golpe para salvá-la do comunismo. Mas o término disso tudo foi que a Nossa Senhora Aparecida não ajudou a Cássia Kiss e a Rede Globo mandou ela embora ontem. Sacaram, gente? Viram como não tem golpe nenhum? Então, é preciso avisar o Sakamoto, é preciso avisar o Vila, que é um débil mental, é preciso avisar outros aí que ainda estão falando em golpe, que não teve golpe, não tem golpe, não foi articulado o golpe. É preciso avisar as pessoas que, morto Olavo de Carvalho, o Steve Bannon passou a tomar a relação com o Bolsonaro mais diretamente. E o Steve Bannon não é golpista, ele é fomentador de desordem social para que exista o eleitor antissistema, o eleitor antissistema. Ou seja, ele quer a manutenção da democracia, só que ele quer ter uma faixa na democracia que defende uma pauta antissistema. Para quê? Para ele fazer vídeo, para ele ganhar dinheiro em cima deste eleitor e também de políticos que querem este eleitorado para ele. Então, ele prepara isso. Foi assim em todos os lugares onde ele atuou. Ele é tão antissistema que ele empurrou o Trump para o Trump ter eleitorado e para ele fomentar. Só que o Trump ganhou. E aí, sabe o que aconteceu? Ele ficou dois meses no governo e começou uma campanha de enxuflar o Trump para destruir a democracia americana. O Trump voltou atrás, pô. O Trump falou, ah, calma. Eu sou maluco, mas nem tanto, pô. Entendeu? Não entendeu ainda? Bom, se você não entendeu ainda, tem um problema grave. Tem que procurar um médico. Você procura as pessoas aqui do canal, começa a conversar no Telegram com as pessoas aqui do canal. Nós temos um grupo grande no Telegram que faz discussão. E aí você aprende. Agora, se você não quer isso, você quer se manter nessa posição de que houve um golpe, iria arquitetar um golpe, aí você precisa do médico. Você tem que se tratar. Bolsonaro é criminoso por outras coisas, inclusive por esta, de querer deteriorar a república, fazendo com que apareça o gado de extrema-direita que desconfia das instituições, passa a não acreditar mais que as instituições funcionam. Nesse sentido, ele é criminoso. Então, era Covid. Bom, mas parece que algumas pessoas evoluíram. Sim, algumas pessoas evoluíram. Um pouco, mas não tanto. Hoje, na Folha de São Paulo, dois rapazes melhoraram. Um é o ex-ministro da Educação, professor Renato Janine Ribeiro, professor de Filosofia Política da USP aposentado. O Renato, ele é um cara que gostaria muito de ter no currículo dele que ele foi ministro. Então, o Mercadante pôs ele durante um ano para ele ser ministro, enquanto o Mercadante ia defecar. O Mercadante foi no banheiro, depois voltou no mesmo cargo e tirou ele. Ele foi e serviu ali de rolha de ministro para pôr no currículo. Isso é o Renato Janine Ribeiro. E ele agora disse que realmente não teve golpe. Não teve golpe. Mas, ele é um... De Filosofia Política, ele não entende muito, não. Porque falta para ele economia. Então, ele ainda acha que pode ter um golpe no futuro, porque ele não entende de economia. Então, ele não entende do capitalismo internacional. Ele acha que nós estamos no mesmo clima da época do Vargas, da Guerra Fria. Então, ele lança toda a mão daquelas teorias do passado, mas, ele não percebe que o capitalismo mudou e o jogo de forças mudou também, né? Então, ele, apesar de concordar que não estava programado um golpe, ele disse que poderá haver um golpe. Por quê? Porque o Renato Janine Ribeiro, como professor, ele é um bom analista de futebol. Ele é aquele cara que jamais erra na análise de futebol. O São Paulo Futebol Clube pode ganhar o jogo. Mas, o São Paulo Futebol Clube também vai se saber lá, né? Futebol é uma caixinha de surpresa. Então, o São Paulo pode perder, viu? Agora, o que ninguém adivinha, o que ninguém consegue falar, só ele, como analista de futebol, e o futebol é uma caixinha de surpresa, é que o São Paulo pode empatar. Entendendo? Então, é essa análise que ele fez. Pode haver um golpe, pode não haver, e pode ficar tudo do mesmo jeito. Parabéns! Eu acho que a gente precisa mandar, né? O troféu... Vamos escolher aqui um troféu para o Renato Janine Ribeiro? Não, esse troféu gado é para o bolsonarista. Esse troféu urso é para estalinista, velho. Esse troféu cachorro do doguinho... Não, isso aqui é muito bonitinho. Aqui vai o troféu para o Renato Janine Ribeiro. É o troféu rinoceronte. Rinoceronte, por quê? Ele anda devagar, né? Ele pensa pouco, ele tem uma couraça em volta dele que faz com que as ideias não penetrem, e ele tem um chifre no nariz, né? Um chifre no nariz para fingir que não tem chifre na cabeça. Esse aqui é o troféu para o Renato Janine Ribeiro. O outro artigo, logo embaixo do Renato Janine Ribeiro, é de um jornalista que eu acho... Eu acho que é do 247, eu não tenho muita certeza. É Breno Altman. Eu não sei se esse Breno Altman é um estalinista. Ele é o estalinista que já escreveu no Estado... Não lembro se é, mas também não foi procurar. Mas ele também, né? Mais ou menos como o Renato. E usa expressões muito... Muito, como é que se diz? Assim, originais. Sabe qual a expressão que ele usou? O ovo da serpente está sendo gestado dentro das forças armadas. Ele acha que dentro das forças armadas tem um núcleo que está gestando o fascismo. Que as forças armadas são educadas numa mentalidade anti-esquerda, ele descobriu agora? Agora, que elas estão gestando o fascismo... Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Entre ser de direita, não gostar do Lula, não gostar da esquerda, e gestar um regime fascista ali dentro, é a mesma coisa do Renato. Pode ganhar, pode perder, pode... Então, parece que também o Breno Altman é... Não sei se estalinista, mas pelo menos ele é comentarista de futebol. O futebol é uma caixinha de surpresas. Pode aparecer fascismo nas forças armadas mais do que já tem, pode não aparecer fascismo mais do que já tem, pode ficar tudo como está. Eu não tenho o troféu burro aqui para o Altman. Mas então vai o troféu urso amarelo. Não, não é urso, esse aqui é um leãozinho, então não pode. Não tem troféu para o Altman. Para o Altman, acho que eu vou oferecer o cocô golpista. Aquela foto do cara defecando em cima do computador. o Altman põe na sala dele para ele lembrar o golpe. O golpe, né? É essa gente que está tentando aprender, mas não vai aprender. Porque isso é que nem o Vila. O Vila foi candidato a deputado. Ele tem um canal de sei quantos milhões e não conseguiu se eleger. Ou seja, ninguém... Ele não tem canal nenhum, né? É aquela velha fazendinha de comprar like, né? Que todo mundo sabe. Não tem engajamento nenhum. Engajamento, nós mostramos como é que se faz, né? A gente mobilizou o canal, o canal financiou um ônibus, um caminhão na Paulista. Lembra? Isso é engajamento. Bom, então esse tipo de gente ainda está por fora. Então, você leu a minuta, a tal da minuta golpista? Se você ler, você vai entender como é que aquilo foi feito. Aliás, vários jornalistas disseram que o Bolsonaro escuta pessoas do gado. E o gado dá esses conselhos pra ele. Presidente, por que o senhor não usa o tal decreto e tal? Presidente, por que o senhor não usa tal decreto e tal? Todos os decretos que as pessoas falam pro presidente usar são inconstitucionais. E eles só podem ser usados naquele sentido que o cara quer se antes se combinar com as forças armadas e com a Fiesp e com os ricos um golpe. E outras palavras, pra ter golpe, gente, pra arquitetar um golpe, gente, é preciso arquitetar um golpe e ter golpe. Não tendo isto, não tem documento prevendo o golpe, a não ser que seja um documento, já que ele próprio seja articulação, que ele seja mandado pra alguém dentro das forças militares, esse alguém tenha tropas que vão ser postas pra funcionar dia tal. Que ele tenha mandado isso pra Fiesp e a Fiesp tenha, numa reunião, arquitetado aqueles industriais, aqueles banqueiros que vão financiar o golpe. E que o próprio Bolsonaro seja uma pessoa que, durante muito tempo, veio articulando lideranças civis para o golpe. Nada disso ocorreu, gente. Nada disso ocorreu. Bolsonaro é um agitador, um agitadorzinho. O mais interessante disso tudo é que no Globo teve um jornalista chamado alguma coisa franco, Melo Franco, uma coisa assim, que ele também participa da ideia de que há um golpe. E aí ele vai mostrar que há um golpe e termina mostrando que não há. Por quê? Porque o exemplo que ele dá é do Bolsonaro pondo uma bomba no quartel. E isto é o antigolpe. Por quê? Porque o Bolsonaro agiu sozinho, gente. Ou seja, desde aquela época, o Bolsonaro não é golpista. O que que ele é? Um vândalo. Pra que aquilo desse certo, ele tinha que ter articulado um grupo de pessoas que, ao invés de morrer com a bomba, iriam causar confusão e iriam poder tomar alguma instância do quartel. Mas não, ele estava isolado sozinho, só ele foi punido. E ele continua isolado sozinho. Tanto assim aconteceu que ele não conseguiu nem ficar na presidência depois que perdeu. Ele foi embora, ficou insuportável pra ele o isolamento. Não arquitetou nada em quatro anos. Nem podia arquitetar. Porque todas as vezes que ele sentava com industriais ou com militares, os militares pediam cargo e os industriais pediam que ele continuasse com o Guedes. Ou seja, todo mundo pedia pra ele o quê? A política normal. A política comum. Ele fazia isso, mas, ao mesmo tempo, no discurso dúbio, deixava transparecer pras pessoas que ele poderia criar mais desgaste à república questionando as eleições. Ou questionando o poder da Petrobras. Ou questionando as medidas da Covid. Ou questionando a cadeirinha que se põe pra criança não cair no carro. Cada dia era um questionamento diferente sobre a própria prática republicana. exatamente o que o Steve Bannon mandou fazer, exatamente o que o Olavo de Carvalho copiava o Steve Bannon e mandava lhe fazer, e o niilismo de algumas pessoas, a desvalorização dos valores de algumas pessoas na sociedade. e aí, na classe média, chama-se o tipo cuca-pondê faz esse papel. Isso fecha o bolsonarismo. Se você ler a minuta, você vai ver que a minuta ela pode, inclusive, ser entendida por uma cláusula que ela tem ali. Uma cláusula que ela tem ali. Bem significativo. Ela previu o quê? A quebra de sigilo das pessoas do TSE. Ou, em outras palavras, quem fez estava com a cabecinha de tentar ver se encontrava o e-mail do Alexandre de Moraes com o Lula ou com forças de esquerda. Ou seja, quem fez estava acreditando que estaria dando um contra-golpe, porque o golpe estava sendo armado pelo Alexandre de Moraes e pelo Lula. Que é o que o gado pensa? E que é o que o Bolsonaro fez questão de propagar para que o gado pensasse? Bolsonaro sempre teve, gente, um objetivo desde quando ele era deputado. Continuar como deputado. Ele nunca quis ser presidente. Ele quis ser deputado. E ele sempre quis ser um anticomunista, um antissistema, um radical de direita. Steve B. não achou que Bolsonaro poderia não ser essa figura, mas que o filho dele, Eduardo, seria. Mas Eduardo é muito burro. E Steve B. agora está deslocando isso para a futura senadora dele, Michele Maçaneta, pericrente. crente, que ele sabe que todo mundo come lá no Congresso. Então ele sabe que ela pode ter mais trânsito que o próprio Bolsonaro. Só que também este detalhe já deu com os burros na água por conta do xandão. Porque a hora que o Steve B. não começou a olhar para o fundo partidário do PL, que é muito dinheiro, o PL inventou de obedecer o Bolsonaro nos conselhos do Steve B. e entrou na justiça questionando as eleições. Tomou uma chanfrada do xandão, perdeu o dinheiro do fundo partidário e imediatamente desanimou o Steve B. e o Steve B. autor-organizativo, as pessoas financiaram. Mas se você for ver os empresários, pé de chinelo, que financiaram, vocês vão ver que eles são o quê? Pendure calhos dos verdadeiros empresários que financiam o B. Steve Bannon. Que pendure calhos. Tem a ver com a pauta, com a, uma pauta anti-agenda do clima? Tem a ver. Mas são do mesmo naipe daqueles que financiam o Steve Bannon para atuar na Europa? Não, são bem menores. Embora haja ligação. E o Steve Bannon trabalha bem esta questão de fomentar as pessoas, para que as pessoas tenham raiva da natureza. A natureza tem que ser combatida. Índio tem que ser combatido. Até porque índio não quer ser índio. Índio quer desenvolver a Amazônia. Toda esta pauta que está nos Estados Unidos e que tenta chegar na Europa é uma pauta para manter você anti-sistema. Mas não para eleger presidente. Steve Bannon teve uma péssima experiência com o Trump. Embora o Trump tenha dado indulto para ele. Mas ele teve uma péssima experiência no poder. O poder não lhe dá dinheiro. O poder lhe dá desgaste. O que lhe dá dinheiro é ele fomentar o gado para eleger deputados, pegar fundo partidário, pegar contribuição, fazer filmes e mostrar essa ideologia. é isso que dá condição para o Steve Bannon. E o grupo Bolsonaro é um pouco isso, porque o Bolsonaro também não queria ser presidente, ele queria só eleger os filhos dele. Se vocês entenderem essa distinção e se vocês assistirem filmes de golpes, vocês vão finalmente entender o que eu estou falando. Quer um filme de golpe? Pega na internet o golpe no Chile contra o... Veja lá o exército entrando de fato e matando o Alende. Vocês querem uma coisa mais amena, já que essa é muito dura, pegam em 64. todos os tanques saem na rua, o Jango tem que fugir, Brizola tenta uma resistência, não consegue uma resistência, os sindicatos são todos tomados por tanques. Quem que está por trás? A classe média que fez o quê? Fez papel de gado, entrou, começou a cagar em lugares e quebrar tudo? Não, não. Ela fez passeatas muito ordeiras durante vários momentos, se contrapondo a cada discurso das centrais sindicais. Isso é golpe. Entenderam, gente? Está difícil, né? Ou já melhorou? Se continuarem insistindo que Bolsonaro é criminoso por arquitetar um golpe, ele vai sair livre. e ele vai ter argumento para defecar na cabeça dessas pessoas. Agora, se as pessoas começarem a perceber que os procuradores gerais da República fizeram o documento certo, não falarem em golpe, falarem em crimes contra a República, crimes de insuflar as pessoas a causar quebra de patrimônio público, arruaça, deterioração dos poderes da República, difamação do Estado brasileiro e do processo eleitoral, todos os crimes, verdadeiros crimes, aí, meu amigo, se pegar por aí e juntar isso com o genocídio da Covid, aí você tem Bolsonaro criminoso. Se for pela via de acusar ele dessa história de golpe, ele vai se sair muito bem. Ele vai deitar e rolar. Embora a minuta possa ser usada também, porque ela também é, né, se num determinado momento ele pegou aquilo na mão e pensou naquilo, ela também é um elemento de deterioração, né, dos poderes da República, ou seja, ele estava pensando numa forma de conturbar a eleição. Mas isso fica dentro dos crimes individuais do Bolsonaro. Crimes estes contra, contra a ordem pública, sem que esse, isso caracterize arquitetar golpe. Bolsonaro não tem uma reunião com um grupo de militares e um grupo de industriais para falar, olha, é agora, é dia tal. Não, nada disso, gente. Golpe não sai espontaneamente, nunca. golpe é arquitetado, tem chefe nas Forças Armadas, tem chefe na Fiesp quem financia, tem chefe de agitação popular e tem o próprio chefe, o golpista. Nada disso se verificou, nada disso. Aliás, a Rede Globo participou, a Rede Globo pôs jornalistas infiltrados durante dois anos neste movimento da direita do gado e esses jornalistas fizeram uma reportagem mostrando que esse gado não tinha nenhum coordenador, não tinha nenhum chefe, embora tivesse patrocinador, que a gente sabe muito bem quem é. E já foi apontado, aqui no Mato Grosso está cheio, foi apontado, dono de companhia de ônibus, gente ligada ao desmatamento. olha, é uma coisa simples de entender, mas quando você tem um Vila, um Sakamoto, um Renato Janine, um Breno Altman, um Leandro Banal, Cenorento, quando você tem esse tipo de gente burra, aí, meu amigo, esses caras vão na imprensa, fala burrice, os que estudam menos vão ficando burrinho igual a eles, e aí a gente tem que vir aqui e corrigir, e corrigir, e corrigir. sem contar o pessoal do PT que quer golpe, mas aí, obviamente, é, né, tesão anal, falta de um pai, né, então a pessoa fica querendo que alguém reprima ela, é o caso da geração um pouco mais nova que a minha, que gostaria de ter visto o golpe de 64 para ser reprimido, eles acham bonitinho isso, mas não viram, então ficam saudosistas disso, no fundo, no fundo, há um grande, um grande, uma grande sexualidade não resolvida nessas pessoas que ficam falando que é golpe, daqui a pouco a gente volta. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri